E aí senhoras e senhores, tudo bem? Que fala é o Patife e hoje vamos para mais um joguinho de mobile Sim, eu tô viciado nessa porra, é o jogo mais odiável do mundo, do mundo inteiro Eu quero matar, toda vez que eu jogo ele são cabeças que pulam e quicam e explodem Vamos lá pra jogar Bouncing Heads, hoje é o seguinte galera Mano, se você passou de raiva jogando Flip Bird, você não tá ligado isso aqui Qual que é a parada? Vocês tão vendo essa cabeçona aí, né, pulando e tal? Parece o Drizzy, né mano? O Drizzy quando ele passa maquiagem ele fica igualzinho essa cabeça aí Enfim, qual que é a parada? Essa cabeça do caralho Nossa, eu tô bom pra caralho Hoje vai dar certo O diferente disso aqui é porque eu não clico pra cabeça pular Eu clico pra jogar a cabeça no chão, entendeu? Não E aí quando eu jogar ela no chão eu tenho que calcular o kick dela E cara, dar raiva pra cara isso aqui é muito difícil Drizzy pulando com essa boca de chupeteira O meu melhor, ele tá dando que foi 17, né Então a gente só vai sair daqui quando eu bater o meu próprio record Eu joguei essa por umas 50 vezes Eu quero matar alguém Essa é a verdade Vai Uou Uou Nossa, eu tô muito pulador, rapaz Vai, vai, vai Ai, eu errei Eu vi antes que eu tinha errado Calma, sem pressa Eu não tô com pressa Por que eu tô me afobando aqui? Vamos lá, ó Tô na fase do castelo agora E eu já errei a segunda salta Beleza, vamos lá Drizzy boqueteiro Pula, pula, Drizzy Vai, Drizzy Pula agora Pô, ah, essa aqui é muito difícil de passar Ai, eu sempre erro nessa Mano, pra eu passar 17 Tive que ter 17 fáceis na minha frente Não é possível Vai, pulei Pula, garoto Oh, sério Eu não sei por que que fazem um jogo tão irritante desse E eu não sei por que que essas porra vicia Oh, vai Vai, agora eu fui bem Vai, vai, vai Ai, meu Deus do céu Nossa senhora Eu tô muito bem nessa Meu Deus do céu Drizzy boqueteiro Tá muito pulador, caralho Vai, entra aqui, ó Oh, meu Deus Oh, meu Deus Eu vou bater o recorde Vai, vai, patifinho Oh, meu Deus Olha só Não Uh Uh Eu vou jogar esse jogo só por causa dessas infinitas propagandas Porque tem uma gostosa na frente Porque gostosa sempre leva a gente a fazer coisa que a gente não quer fazer Tipo jogar um jogo que tem uma gostosa Porque se o jogo tem uma gostosa O jogo não deve ser tão bom assim Mas tem uma gostosa E aí provavelmente essa gostosa vai ficar dando um tutorial pra gente Com o peitão Olha, clique aqui na terra Para você construir o seu castelo Agora pague 2 dólares pelo seu castelo Vai, paga Paga 2 dólares Beleza, então já quebramos nosso recorde Mas como foi tão fácil Eu quero quebrar de novo, velho Agora eu quero fazer 21 nessa porra O lei Quiquei direitinho Puta que pariu Eu tô muito bom nisso aqui, velho Eu tô ficando muito bom nessa porra Mano, esse jogo é de graça Eu quero ver vocês jogando Ah, eu bati no negócio Que é uma travinha, um Dregal Assim no chão, viado Eu não consigo parar de jogar isso aqui É um bagulho absurdo Vai, vai Tipo, ai, ai, ai É mais difícil de cara, não Não vou instalar a Summer Wars Nossa, mano Não dá pra não passar raiva com esse jogo Sério Esse jogo aqui tem o dom E eu não entendo Por que que... Vai, vai, vai Não Vamos lá, pessoal Última tentativa pra quebrar todos os recordes aqui, velho Vai, vai, vai Boa, garoto Boa, Patife Boa, Dizinho Meu Deus Meu Deus Ok, tudo certo Tudo perfeito Nove pontos Dez Vamos pra Tefo Vamos pra Tefo Fez mais um salto Não tinha o que fazer Eu tinha que apertar um pouco Antes Só do céu Tava indo tão bem Então é aqui que a gente vai terminando mais esse vídeo Espero que vocês tenham gostado de mais desses jogos mobiles Eu conto com a opinião de vocês sobre jogos O pessoal mandou alguns no último vídeo Alguns jogos meio hardcore demais Alguns mais simples Eu gostei pra caramba de todos Eu tô baixando um monte aqui Eu vou experimentando e vou trazendo pra vocês Na medida do possível Beleza Se você gostou então não esquece de tacar o dedo nesse joinha Pra ter mais versões de jogos mobile Tosquíssimos Muito obrigado por terem deixado o vídeo até aqui Um abraço do Patife Até a próxima E valeu E valeu